Você vai ver no Fala Baixada de hoje. Estivemos na Pavuna e perguntamos aos moradores o que é preciso melhorar no bairro. Ah, muita coisa. Eu estou doida para mudar daqui, só estou esperando Deus me dar uma oportunidade. Eu já não aguento mais isso aqui. Pelo amor de Deus, ajuda o povo da Pavuna. Você vai ver também a sua denúncia no programa e ainda em Caxias, poste inclinado está escorado no muro e causando perigo aos pedestres. Perigoso, né? Muita gente passa por aqui, as crianças que vão para o colégio ali. Verdade, tem, né? Mas saiu, não sei quantos anos, ninguém ajeita. É a partir de agora, no Fala Baixada. Mais uma vez, como sempre, sob indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Vamos direto ao Fala Zona Norte. No nosso Fala Zona Norte de hoje, você vai acompanhar o que está acontecendo ali na Pavuna, bem na altura da estação do metrô. A reportagem é da Vanessa Vence. O Fala Zona Norte está na Pavuna, um bairro do município do Rio de Janeiro, que fica coladinho com a Baixada Fluminense, mais especificamente ao lado da cidade de São João de Miriti. Nós viemos até aqui, Mauro, para ouvir a população do bairro e saber o que esse bairro precisa para ficar melhor. Para mim, está tranquilo. Não tenho reclamada à Pavuna, não. Que nota a senhora daria para a Prefeitura do Rio com relação ao zelo aqui do bairro? Ah, nota 10. Para mim está tranquilo, está ótimo. O que o senhor acha que o bairro precisa para ficar melhor? Ah, muita coisa. A única coisa que tem é só o metrô, condição, tudo é péssimo. O ônibus está ruim? Tudo ruim, tudo ruim. Quem depende do ônibus fica na mão? Oh, coitado, já era. Ah, minha filha, o ônibus está brabo. A gente, às vezes, precisa sair rápido. A gente fica toda a vida no ponto do ônibus para poder pegar um ônibus. Que nota a senhora daria para o transporte público aqui da Pavuna? Ah, minha filha, no máximo dois, porque eu acho horroroso isso aqui. Eu estou doida para mudar daqui. Só estou esperando Deus me dar uma oportunidade. Eu já não aguento mais isso aqui. Tem várias coisas aí para consertar, entendeu? O elevador do metrô da Pavuna. Só fica parado? É, só vive parado. Manutenção e é isso aí. A nossa equipe está em frente a um elevador que está com as portas fechadas e realmente não tem condições de quem precisa descer para o elevador, um cadeirante, um idoso. E ninguém sabe por que não está funcionando. Muitos são os problemas aqui do bairro, conforme as pessoas falaram. Mas, Mauro, eu quero destacar esse problema aqui, ó. A linha férrea da estação da Pavuna está dominada por lixo. É sempre essa bagunça. E a iluminação, como é que é aqui? Ruim. Eu sempre tive assim. Aqui fica abandonado, né? Escuro. Fica muito difícil das pessoas atravessarem aqui. Isso aqui realmente é um pouco perigoso. Está apagado o elevador, geralmente não funciona. É, quer dizer, dificulta para as pessoas, para as velhas, né? Fica muito difícil. Esse elevador aqui, ele até está funcionando, tá? Ao contrário de um outro que a gente viu no outro ponto lá. Porém, Mauro, olha isso aqui, ó. Está trancado com cadeado. Como que a população que precisa descer ou subir aqui para a estação do metrô, na Pavuna, vai utilizar um elevador que está trancado? Tem muito tempo que está trancado? Tem, e eles nem abrem. A gente passa aqui entre 5 e 4 horas da manhã, não consegue subir porque está parado. Ele está funcionando, aparentemente está funcionando, mas está trancado ali a cadeado. Eles trancaram a cadeado, que é justamente para ninguém subir nem descer. E de manhã, quando a gente precisa do acesso, está fechado. Eu estou pedindo socorro e o povo precisa de socorro. Essa linha do Rio também é fondeidão, ninguém respeita ninguém. Senhores, passam aí, ele é roubando, é assalto. Pelo amor de Deus, ajude o povo da Pavuna, que é misericórdia. O senhor quer deixar um recado para a Prefeitura do Rio? Quero. Por favor, prefeito, toma jeito na sua vida. Obrigado, tá? Obrigado, senhora. É, Mauro, essa é a situação aqui da Pavuna, bairro do município do Rio de Janeiro. Continua daí do estúdio, Mauro. O povo anda muito revoltado com o prefeito Eduardo Paes, principalmente na Zona Norte inteira. Você que mora na Zona Norte sabe do que eu estou falando, é uma constatação. E a Ilha do Governador, quem mora na ilha? Nossa! E na Zona Oeste? Nossa, muito abandonado. Não é mais aquele Eduardo Paes. Seguramente, no, da metade de, sei, talvez, né, mas lá no começo do ano, até a campanha eleitoral, aí ele vai dar uma acelerada boa, vão realçar o nome do Eduardo Paes. Mas que não é o mesmo, nítida, claramente não é. Amigo, quer dar um desabafo, quer fazer uma pergunta ao prefeito Eduardo Paes? Está na hora. Por favor, prefeito, toma jeito na sua vida. É, eu também falaria isso. Gostei. Gostei de todos os moradores que reclamaram. Uma senhora falou que não, está tudo bem na pavuna. Concordo com ela também. Depende por onde ela passa. Depende muito por onde ela passa. Por outro lado, as concessionárias no setor de transportes, na cidade do Rio de Janeiro, estão precisando levar um sacode. É trem, é metrô, é o sistema aquaviário, né, de barcas. Olha, prefeito, vamos olhar, sinceramente, né, um prefeito que, sinceramente, vamos procurar, mas tem outro, hein. Há de existir outros candidatos à prefeitura do Rio que a gente possa prestar atenção. Eduardo Paes, por favor, né, siga aqui a sugestão. Toma jeito na sua vida, Eduardo Paes, toma jeito. Vamos lá, quero mandar um abraço aqui para o Jorge Mendes. Alô, Jorge Mendes. Mora em Seropédica. É um agricultor. Ele trabalha na agricultura familiar. É um dedicado, um homem que a gente sente orgulho. Encontrei com ele ali no Belvedere, vendendo bananas orgânicas. Tem plantação no terreno da casa dele. Mãos calejadas. Assiste o Fala Baixada. Assiste o Cidade Alerta com o Hernani Alves. É nosso, é da Baixada. É de Seropédica. É o Jorge Mendes. Alô, Jorge Mendes. Grande abraço. Você é um orgulho da nossa gente seropedicense. Viu, Jorge Mendes? Sinceramente, parabéns. Vamos a fotos dos nossos telespectadores. O Tiago Leonardo. Da Zona Oeste. Aí, estou falando da Zona Oeste. Sou fã do Fala Baixada. Vejo todos os dias com a minha avó, Dalva. Somos de Realengo. Que maravilha. Ô, Tiago Leonardo. A Dona Dalva está aí? Está. Então, vem com ela. Primeiro ela, claro. Dona Dalva. Quero convidar a senhora com todo o respeito. Estou muito orgulhoso com a sua presença aqui. E com o seu neto também, o Tiago Leonardo. Convidar os dois para assumirem o nosso Fala Baixada neste momento. Muitíssimo obrigado, viu, por prestigiarem o nosso Fala Baixada. Você, Dona Dalva e toda a nossa gente boa de Realengo e da nossa Zona Oeste. Valeu, Tiago Leonardo. Do lado de cá, o Frederico, do bairro Atlântica, em Rio das Ostras. Que maravilha, hein, Frederico? O Fala Baixada tem bastante visibilidade, diz o Fred. Adoro o programa. Valeu, Frederico. Nós respeitamos muito o Rio das Ostras e a sua população, principalmente quem nos prestigia, que é o seu caso, né, Frederico? Estou muito orgulhoso, honrado com a sua presença. Assume aqui o nosso Fala Baixada. É, você manda aqui e a nossa gente boa do bairro Atlântica e de toda a Rio das Ostras mandam também. Obrigado, Frederico, de Rio das Ostras. Obrigado, Dona Dalva e Tiago Leonardo, de Realengo, da nossa Zona Oeste. Estou muito orgulhoso com a presença de vocês. E quero pedir licença para o primeiro intervalo. Não sem antes mandar um abraço para o outro Tiago, viu? Seu xará, Tiago. É o Tiago da Pison, uma empresa que respeita a Baixada Fluminense, uma empresa que respeita você. Grande Tiago, um grande abraço, hein? Grande abraço. Eu volto rapidinho. Não há nada mais precioso do que a nossa saúde e a saúde da nossa família, pois sem ela fica impossível correr atrás dos nossos sonhos. Tornar isso nossa prioridade é facilitar a conquista dos nossos objetivos. E a leve saúde chegou para nos ajudar. Roda o VT. Eu só quero é ser feliz Cuidar da minha saúde com o plano que eu sempre quis De poder me orgulhar De consultar os hospitais, exames quando eu precisar Minha saúde bem cuidada com o preço que eu posso ter Agora ficou fácil com mais tempo para viver Leve Saúde, 3952-3333 Levesaúde.com.br O investimento em plano de saúde é aquele que possui o melhor retorno E que retorno é esse? Uma ótima qualidade de vida A leve saúde tem planos para a sua empresa e aceita MEI Agora, agora só falta você Ligue 3952-3333 3952-3333 Leve Saúde, mais tempo para viver De volta com o nosso Fala Baixada De volta agradecendo muito o prestígio da sua companhia Claro, aqui o bloco 2 com vários apps São colaboradores do nosso Fala Baixada A gente que faz a constatação do dia a dia Das nossas cidades Um zap aqui dizendo o seguinte Asfalto chegou na estrada Belforrocho Do bairro Santa Tereza Final de zap 1452 Quem mandou foi o José, mandou para a gente Então, cadê? Está aqui, né? Espera aí Segura aí Segura um pouquinho Que eu vou chamar o outro zap do lado de cá O morador agradece a reforma em ponte Na rua Natividade do Carangola Em Cosmos Olha aí que beleza Aqui na cidade do Rio de Janeiro Final de zap 2751 O Edson Brasil mandou para a gente Vamos ver primeiro o asfalto que chegou na estrada Belforrocho em Santa Tereza Põe na tela a mensagem do José Boa noite, Fala Baixada Aqui está a estrada Belforrocho em Santa Tereza Chegando o asfalto aqui próximo ao Morro do Juiz O asfalto está chegando aqui agora Quem viu e quem está vendo Santa Tereza como está agora Só tenho a agradecer primeiramente a Deus Ao nosso vereador Júlio Pio e ao prefeito Vaguinho Se não fosse pelo nosso vereador isso não estaria acontecendo Que Deus abençoe ele sempre Muito bem, as obras chegando no bairro Santa Tereza Estava muito abandonado, já melhorou bastante Cabe a população manter, evitando jogar lixo, né? Vamos manter Cumprimentar aqui Primeiro o nosso repórter José que mandou para a gente Alô José, obrigado, hein? E depois a constatação que ele nos fala É que essa é uma iniciativa do vereador Júlio Pio Que o prefeito Vaguinho atendeu Muito bem Vamos do lado de cá O morador agradece a reforma da ponte da rua Na atividade do Carangola em Cosmos Na cidade do Rio de Janeiro Final de Zap 2751 O Edson Brasil mandou para a gente Fala Edson Bom, e a prefeitura fez um melhoramento aqui na ponte Melhorou a ponte Colocou essas grades aqui Colocou a escada também E colocou também, viu? A passagem também do cadeirante Entendeu? E estou parabenizando aí a prefeitura Que fez isso aqui, esse trabalho aqui Prefeitura do Rio E agora nós queremos Lá naquela rua de Cosmos Na rua dos artistas Queremos o asfalto lá Que é a esquina Capassoaré E nós estamos aguardando também o melhoramento lá do asfalto Botar o asfalto lá Então Mauro Eu agradeço Estou aí com você Ligado no programa Fala Baixada E Filme forte Um abraço Aqui é o Edson Brasil Grande Edson Brasil Ajudando A A nossa cidade do Rio de Janeiro A melhorar, né? Se a gente tivesse muitos Edsons Brasis por aí A cidade estaria melhor Você pode colaborar Mandando uma mensagem para cá Com um vídeo Tipo esse que o Edson Brasil fez para a gente Que o José fez para a gente E que também você vai ver agora Uma outra Obrigado Edson Brasil Valeu muito, hein? Bem bacana Obrigado Agradecer também a Prefeitura do Rio A gente fala tanto que o Eduardo Paes não trabalha Que o Eduardo Paes acorda tarde Que não é mais aquele Olha aí O Edson Brasil Está mandando a constatação Que a Prefeitura do Rio de Janeiro Resolveu mais um problema Resolveu mais uma reclamação Menos um problema É assim que funciona Assim que deve funcionar Quem tem compromisso Com as nossas cidades Então Tem aqui outro zap Começaram as obras Nas ruas do condomínio Recanto Feliz Em Santa Cruz Na cidade do Rio de Janeiro De novo Santa Cruz Final de zap 1026 Cadê o vídeo Que o Antônio mandou? Mostra aí Ih, olha lá Estava toda enlameada Tem funcionário da Prefeitura atuando Daqui a pouco vai entupir Entupir esse Por que que não faz um tampão Quando começa aqui? Olha aqui Tampão aqui Para Parou já? Parou Está ótimo Então Exatamente aqui que eu quero falar Está vendo esse Essa grelha aqui? Aquela que o O pessoal Chamado Bueiro de grelha Ou bueiro celular Aquele redondo Não tinha para quem vender Mas os desgraçados Vão e compram Oh Para de comprar Vai vender outras coisas No ferro velho Tem tanta coisa Quando eu era moleque Que catava vidro na rua Latinha Oh Lata velha Não era latinha Não existia lata de cerveja Nem de refrigerante Mas tinha lata de neite de ninho De leite em pó Do leite glória Já tinha tudo quanto é tipo de lata de salsicha De ervelha que ainda tem hoje Eu catava lata Catava ferro velho Pedaço de ferro Pedacinho Não saia arrancando da casa de ninguém não Aí não tem combate Não usam tecnologia para combater isso Aí quando começa a obra Será que o cara que está fazendo a obra Não percebe Que esse lamaçal todo Diante da chuva Ou mesmo daqui a pouco Vai entrar por essas grelhas E vão entupir Oh secretário de obras Tem um nome aí É secretário de infraestrutura Jéssica Traíri Está traindo a confiança do Eduardo Paz Ou será que a ordem do prefeito Eduardo Paz Ou do subprefeito Diogo Borba Fazer essa lambança toda aqui Cria um mecanismo Oriente os nossos grandes engenheiros E arquitetos É difícil Criar um mecanismo ali De tampar aquilo ali Com a chapa de aço Uma chapa de ferro Placo Grampiar ali E só tirar Depois de asfaltar É capaz de eles asfaltarem Com tampa e tudo Oh meu Deus do céu Tristeza Mas a constatação é de melhoria O Antônio está falando aqui Quero agradecer E mostrando também Fazendo Prestando contas Que é esse aqui E eu que estou dizendo Que a prefeitura Pode criar um mecanismo Para esse bueiro Não entupir Antes da obra inaugurar Hum Que coisa hein Vamos, vamos, vamos Mas na hora da finalização Joga a bola para fora É meu Deus do céu Vamos a fotos dos nossos telespectadores Olha só O Danilo e a Vitória São exatamente da Zona Norte Somos da Pavuna Mostramos a Pavuna hoje hein Logo no começo do programa No primeiro bloco Não foi Danilo Não é Vitória Então Já que vocês tiveram A benevolência O carinho De mandar aqui Mensagens para o nosso Fala Baixada Eu também recebo Com muito orgulho E imensamente agradecido Viu Danilo Viu Vitória Estão aqui com a gente O Danilo é Vitória A Vitória E o Danilo é Vitória Eu quero convidar vocês dois Para assumirem aqui O nosso Fala Baixada Porque vocês mandam aqui E toda a nossa gente boa Da Pavuna também Alô Danilo Não esquece da leve saúde hein Se estiver precisando de plano De um plano que respeita você Liga para lá 3952-3333 Cadê o telefone? Ah grande Gabriel Isso aí 3952-3333 Está na tela Então grande abraço Danilo E Vitória também Para a Zona Norte Já falei Muito mais para a Pavuna Claro Do lado de cá O Sérgio Raposo Da Cerâmica Em Nova Iguaçu Alô grande Sérgio Raposo Estou muito orgulhoso De receber aqui Honrado com a sua presença Muitíssimo obrigado Por você prestigiar O nosso Fala Baixada Você e toda a nossa gente boa Da Cerâmica Um importante bairro Da Minha Nova Iguaçu Obrigado Sérgio Raposo Muito obrigado Danilo Obrigado Vitória Muitíssimo obrigado a vocês Rapidão eu volto Não há nada mais precioso Do que a nossa saúde E a saúde da nossa família Pois sem ela Fica impossível correr atrás Dos nossos sonhos Tornar isso nossa prioridade É facilitar a conquista Dos nossos objetivos E a leve saúde Chegou para nos ajudar Rodo VT Eu só quero é ser feliz Cuidar da minha saúde Com o plano que eu sempre quis Antes de poder me orgulhar Você consulta as hospitais Exame quando eu precisar Minha saúde bem cuidada Com o preço que eu posso ter Agora ficou fácil Com mais tempo para viver Leve Saúde 3952-3333 Levesaúde.com.br O investimento em plano de saúde É aquele que possui O melhor retorno E que retorno é esse? Uma ótima qualidade de vida A leve saúde tem planos Para a sua empresa E aceita MEI Agora Agora só falta você Ligue 3952-3333 3952-3333 Leve Saúde Mais tempo para viver Leve Saúde De volta com o nosso Fala Baixada Claro Agradecendo o prestígio Da sua companhia Né gente Avenida Governador Leonel de Moura Brizola Acho que se o Brizola Fosse vivo Ele ia pedir Para tirar o nome dali Porque eu vou te falar Milhões e milhões De reais Já foram Mandados para Duque de Caxias Para fazer iluminação Fazer o asfaltamento Fazer o meio-fio Entra governo Sai governo E vai dinheiro Aí tem que recapear De novo Novo recapeamento Porque a empreiteira Fez mal feito Aliás Já estão fazendo Mal feito No recapeamento Da via Da linha vermelha Eu passo lá Todo dia Preste atenção Você O asfalto Péssima qualidade Oh meu Deus do céu Mas nesse caso aqui A reclamação Vem do bairro São Bento Em Duque de Caxias O perigo É na calçada A reportagem É da Vanessa Vence O endereço É Avenida Governador Leonel de Moura Brizola E o cenário É esse aqui Ó Mauro Esse poste Que é da Telerge Antiga empresa De telefonia Aqui do estado Do Rio de Janeiro Nós estamos Em Duque de Caxias No bairro São Bento Bem em frente A antiga faculdade Feuduque E olha a situação Desse poste O poste Ele provavelmente Sofreu algum impacto De algum veículo E foi retirado Do lugar Pedaço do poste Aqui ó Os vergalhões Estão expostos Aqui é o restante dele Aqui tem um buraco Foi na hora Que ele se partiu E foi empurrado Ali pro lado Tem medo não De passar embaixo Desse poste Nesse estado Ah medo a gente tem né Mas saiu Não sei quantos anos Ninguém ajeita Não muda isso aqui Já tem muito tempo Que eu passo aqui E isso aqui tá assim Tenho Tenho medo Mas também não É a questão dos muros Os vergalhão pra fora Também Muito prejudicial Algum veículo Bateu aqui Esse pedaço aqui É muitos acidentes Há quanto tempo Aproximadamente Tem que estar nesse estado Ah eu acredito Que já há mais de um ano Muito mais Entendeu E aí é perigoso né Muita gente passa por aqui As crianças Que vão pro colégio ali Sempre tá cruzando Aqui esse pedaço Tanto do lado Quanto do outro E também o risco De repente sair Pegar fogo Que é o que tem acontecido Bastante aqui Muitos postes pegando fogo Então é isso Mauro Essa é a avenida Governador Leonel de Moura Brizola Uma avenida Muito movimentada Aqui do bairro São Bento Em Duque de Caxias E nós nos deparamos Com a situação Desse poste Como eu falei anteriormente Esse poste Ele precisa De reparo Urgente Antes que aconteça O pior Aqui nesse bairro É com você Aí no estúdio Gente Esse poste É da Oi Nós temos o poste Em várias Várias posições Escolhemos Escolhemos duas Um sem a Vanessa Que tá aqui ó Poste Levou uma porrada Aqui no pé do poste Ou mais de uma Encaixou ali Em cima No galpão Tá ali E a outra Exatamente Com a repórter Que tá falando Para as pessoas Não ficarem Embaixo do poste Deu um péssimo exemplo Porque ela ficou Embaixo do poste Ela mesmo Acha falando Ó Vanessa Desculpa Mas Hein Aqui serve Pra todo mundo Pra mim Pra você E ainda mais você Que eu já Recomendei Várias vezes Quando tiver matéria De coisa caindo Não ficar debaixo De marquise Porque pode cair A qualquer momento Felizmente Olha como Deus É poderoso Gente Salvou A Vanessa A Vanessa Que vai continuar Por aí Do jeito que ela Continua Eu falo Pra não fazer Ela vai continuar Um dia A marquise cai Um dia O poste cai Um dia A casa Cai O importante É que o presidente Da Oi O presidente Da Oi Rodrigo Abreu Alô Rodrigo Abreu Abreu Dá uma olhada Hein Dá uma olhada Abreu Abreu Resolve isso O poste é seu Não é da LAT É da Ferrovia Não é do metrô Não é de ninguém O poste é da Oi A concessionária Se bem que a Oi Não está mais Dedicada A cabeamento Por fio Não está Está na telefonia Hein Está Nos canais De alta velocidade Mas a lei Obriga Que ela permaneça Com orelhões Com essas coisas Que já Ninguém usa mais orelhão Mas a Oi Tem que mandar Manter os orelhões ali Ninguém usa Cabeamento externo Quer dizer Ninguém não Tem um time aí Que usa direto E tem um timaço De clientes Daquele fio Que o pessoal Gatonete Gatonete Lembrei Da gatonete Por que que tem gatonete Porque tem o cliente Por que que tem o Vendedor de cocaína Por que que tem o Cheirador Por que que tem o Vendedor de maconha Por que tem o maconheiro Oh Por que que tem o Craco Porque tem o Cracudo Se não tivesse Cracudo Não tinha o cara Vendendo Estou falando Besteira Estou inventando Não Por que que tem a Gatonete Porque tem o cliente Para a Gatonete E por que Porque as grandes Empresas Gananciosas Que cobram Caro Para cacete Poderiam cobrar Muito mais barato Agora recentemente Aparece com os planos Meia bomba Mais baratinho Meia dúzia de filme Não sei o que Aí já era Irmão Tinha que ter Identificado lá No começo É como as concessionárias Todas as concessionárias De água Por exemplo A CEDAI Não fornecia direito O cara furava O tubulão Aí fazia Gato De água Aí a Light Por vários motivos Não iam lá Na comunidade Que os governos Deixaram crescer Porque não fizeram Arruamento Porque não orientaram Os moradores As pessoas Vão indo Para onde puder Aí de vez em quando Vem o governo do Rio Fazer uma demolição Olha o estalhaço O helicóptero Do Genilso lá Oh meu Deus do céu Olha ali A casa caiu Uma casa caiu A própria imagem Mostra Centenas de outras Construídas irregularmente Sem nenhuma orientação Do poder público Estou falando contigo Eduardo Paes Sem nenhuma orientação Aí depois que vem Vem, vem, vem Vem que toma conta de tudo Aí chega lá Uma equipe Ontem, ontem Eu estava vendo O cara com a marreta Dando porrada No tijolo Tijolo quase caindo Na cabeça Do capacete dele Que maldade Só para filmar Aí não né Vamos orientar Pega um quadrado Uma rua inteira Gente A prefeitura Vai ajudar vocês Aí só para filmar Porque depois não ajuda Porcaria nenhuma Sai fora de lá Aí dá no que dá Aí a A A A A Teleman Não, Teleman não A Oi Antiga Teleman E antiga Telerge Né Quero aproveitar Para falar em Telerge Lembrar Do presidente Ex-presidente da Telerge Deputado E ex-deputado Presidente da Câmara Federal Eduardo Cunha Estivemos juntos lá Na casa do prefeito Rodrigo Drabli Em Barra Mansa Estava lá O deputado Eduardo Cunha Que teve Olha aqui Ninguém tem peito Para falar Só fala que o cara Fez mal feito Mas ninguém fala Quando ele foi Presidente da Telerge Foi ele que implantou O sistema de telefonia Celular Que a gente usa Até hoje Inclusive o meu Está tocando agora Está tocando agora Quero mandar um abraço Para o ex-prefeito E ex-deputado Gotardo Neto Já que nós estamos aqui do ar Estou falando exatamente Sobre telefonia E falando de telefonia Do ex-deputado federal Presidente da Câmara Federal Eduardo Cunha Que nós encontramos Lá na casa Do prefeito Rodrigo Drabli Então ninguém fala Todo mundo quer tacar pedra No Eduardo Cunha Ele não tacar pedra não Ele foi inocentado Pela justiça gente Ué Ah com o Eduardo Cunha É isso Eu não acho Que seja nada Os que fizeram mal feito Pagaram pelo mal feito Eu defendo cada pecador Com a sua penitência E na época do Eduardo Nós só estamos falando No telefone celular Hoje Graças ao Eduardo Cunha A época que presidiu A antiga Telerge celular Ah Eu não tenho Com isso Não tem esse negócio Comigo não Não tem Não tem mesmo Não tem mesmo Não ferra essa gente É um mimimi danado Vai lá pô Vai lá Vai fazer o que ele já fez Não tem Eu tenho respeito Pelas pessoas Que fazem E que fizeram Pelo nosso estado Pelo nosso país Ele é um deles Fale quem quiser Mas Vai lá procurar A constatação Vê se não existe Vamos a fotos Vamos ver se a Telerge Tira aquele poste Desgraçado que está ali No caminho Fotos dos nossos Telespectadores O Bernardo é da Zona Oeste Posta a minha foto aí Olha o Bernardo Grande Fluminense Posta a minha foto aí Mauro Claro Bernardo Vamos postar agora Olha o garotão aí Sou muito seu fã Moro em No Pechincha Em Jacarepaguá Abraço Ô Bernardo Todos os abraços do mundo Aí igual Igualzinho meu neto Hugo É Fluminense também Ah Bernardo Estou muito orgulhoso Honrado e feliz Com a sua presença aqui Quero pedir para você Assumir o nosso Fala Baixada Porque você E toda a nossa gente boa Do Pechincha Em Jacarepaguá Mandam aqui No Fala Baixada Valeu Bernardo Do lado de cá Angélica Da Zona Norte Alô Zona Norte Alô Angélica Mauro Também fiquei muito Preocupada com o seu rosto Mas Deus é o médico Dos médicos Olha que maravilha Sou do Jacaré E te assisto Todos os dias Fica na paz Do Senhor Jesus Cristo Amém Obrigado Angélica Você sabe No dia que eu Eu apliquei errado O medicamento Que a médica Receitou Prescreveu Estava lá Em Volta Redonda Exatamente Almoçando Com o ex-prefeito Gotardo Ele que é médico Rapidamente Conseguiu Um medicamento Que diminuiu Porque estava Ficando esquisito Enflamado E tal Ele prescreveu O medicamento Arranjou com os amigos Lá de Que também são médicos Estava no restaurante Lá do Da Adega do Portuga Alô Portuga É um grande restaurante Em Volta Redonda Maravilhoso Se você não conhece Procura A Adega do Portuga Em Volta Redonda Vai comer Vai comer bem É lá Aí receitou Para mim O Angélica Melhorei bem rapidinho De lá para cá Foi curando Problema nenhum Eu estou muito honrado Em receber você aqui E pedir para você Assumir o nosso Fala Baixada Porque você manda aqui Grande abraço Para você Angélica Da Zona Norte Para o Bernardo Da Zona Oeste E para todos vocês Ainda tem Fala Baixada Hoje Tem Rapidinho A gente volta Não há nada Mais precioso Do que a nossa saúde E a saúde Da nossa família Pois sem ela Fica impossível Correr atrás Dos nossos sonhos Tornar isso Nossa prioridade É facilitar A conquista Dos nossos objetivos E a leve saúde Chegou Para nos ajudar Roda o VT Leve Saúde 3952-3333 Levesaúde.com.br O investimento Em plano de saúde É aquele que possui O melhor retorno E que retorno é esse? Uma ótima Qualidade de vida A leve saúde Tem planos Para a sua empresa E aceita MEI Agora Agora só falta você Ligue 3952-3333 3952-3333 Levesaúde Mais tempo Para viver De volta Com o nosso Fala Baixada De volta Agradecendo muito O prestígio Frequente Da companhia De todos vocês Obrigado gente Muito obrigado Aqui Zap Rua Figueira Sem asfalto Saneamento E iluminação Sabe aonde? Em Miguel Couto Nova Iguaçu Final do Zap 1630 Quem mandou Foi a Márcia Fala Márcia A rua Rua Figueira Não tem Iluminação Esse poste Tá? Nunca Teve Saneamento Básico Essa raspinha de concreto Que tem Os próprios moradores Que fizeram Em 2020 Ó Toda Toda essa rua Não tem iluminação Desde janeiro Eu já fiz o pedido A prefeitura E até hoje nada E essa rua Aqui ó Doutor Indimundo Marques A mesma situação Ó Mais de 10 postes Não tem iluminação Tá super perigoso Idosos Pessoas que saem Pra trabalhar de madrugada Inclusive mulheres Sai na escuridão Tá correndo risco Moradores pagam Seus impostos Sabe? Isso é uma falta De respeito Com a população A gente já não aguenta mais Há mais de 30 anos Que eu moro aqui E nunca veio Nenhum órgão público Fazer nada Pela gente Isso aqui é o esgoto A gente tem que implorar Por uma coisa Que é obrigação Do governo Fazer Pela população Né? São políticas públicas Ó Não tem asfalto A gente não quer Só dar pra buraco A gente quer que Faça A rua Abandono total Ó Que tristeza, né? Um abandono gigantesco Ô meu Deus Ali aquele bairro Tá precisando Ter de volta Um vereador Que trabalhou muito Ali pelo bairro Figueira Agora A prefeitura Tem recurso Pra dar uma melhorada Ali, né? Não é só nessa rua não Na rua Figueira Um bairro inteiro Mas obras Que durem Nessa porcariada Ali tem Não tá no bairro Porque Teve uma concretagem Conseguiu um concreto Deu uma melhorinha E tal Mas tá falando Pra melhorar Bastante Coisa boa Com recursos Federais Com emendas Parlamentares Que vem A gente nem sabe O que foi feito Com aquele dinheiro O que a prefeitura Também explica Muito mal Eu Eu tenho Tenho amizade pessoal Com o Rogério Lisboa Gosto muito dele Agora lá tem um secretário novo Que é o Luiz Roberto Pereira Luiz Roberto Dá uma olhada lá Vai junto com a Cleide Moreira Você que é secretário De serviços públicos Você sempre foi um cara De alta velocidade Agora não sei Não é? Dá uma olhada lá É bom que seja Que esteja na função Pessoas Que entendam Das coisas possíveis Não precisa ficar prometendo Que não vai fazer Mas vai lá Dá uma olhada Não tem coisas Que são possíveis Fazer Uma iluminação pública Decente De qualidade Nessa porcaria Que tem ali Cadê Cadê a parte Da iluminação pública O pessoal até não viu aqui O Luiz Felipe Gustavo Estou doido Para ir embora Estou torcendo para ir embora Tu tá também Ou sonolento O cara tá abrindo a boca Toda hora Meu Deus do céu Ah não é você não Tá Então Vamos fazer Vamos fazer Cadê a parte da iluminação Estou ganhando tempo aqui Para tu mostrar Nada de mostrar Cadê Aonde Aonde Qual outra Ele me deixa louco Aqui Cadê Trás Trás Mais para cá Mais para cá um pouquinho Mais para cá Para me poder ver Oi Cadê 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 Girando Cadê Não posta Aê Esse é Guilherme Ô Guilherme Muito bom Essa bosta De iluminação Pode ser chamada De iluminação pública Manda na conta De luz Cobrando O povo da figueira A gente pagou A taxa de iluminação Pública Claro que pagou Vem junto Com a conta De energia Da light É pago Coercitivamente Obrigada A gente pagar Eles obrigam A pagar Porque se não pagar A light Vem Brau Corta a nossa luz Que não tem nada a ver Com a iluminação pública O tempo está esgotado Nós vamos embora Mas amanhã Se o poderoso permitir Estaremos de volta aqui Na CNT Sabe por quê? A CNT É a TV Que defende você A CNT Tchau, tchau.